Essa é a chaleirinha, minha cachorrinha, chaleira, manda chaleira pra cá, menina, manda chaleira, era sete irmãos, era quatro fêmeas, era chaleira e mais três irmãs e três irmãos, aí eu consegui doar seis, três machos e três fêmeas, aí ficou aqui a chaleira, tô com a chaleira aqui, e eu gosto muito da chaleira, né chaleira, chaleirinha, menina, chaleira, Pois é galerinha, aqui é o canal interagindo com pássaros e animais, aqui filmando minha cachorrinha, chaleira, era sete cachorros, como eu já falei, era sete, Era três fêmeas, né, e três machos, são sete, eu peguei, doei três fêmeas e três machos e ficou a chaleirinha, tô aqui com a chaleirinha até hoje, e a chaleirinha vai ficar comigo, né chaleira, né menina, Coisa linda, aí galerinha, essa aqui é a chaleira, esse é o canal interagindo com pássaros e animais, filmando aqui, a minha amiguinha, a chaleira, ela tem quatro meses de idade, né, quatro meses de vida, né, e vou ficar com a chaleira, Vou dar vacina na chaleira, pra ela, pra ela não ter filhotes, né, porque aqui eu já tenho bastante cachorro, e quando a chaleira quiser namorar, aí eu vou dar umas injeções na chaleira, pra ela não ter filhotes, né chaleira? Esse é o canal interagindo com pássaros e animais, aqui de olho na chaleirinha, né chaleira? Vem cá menina, vem cá menina, vem! Se inscreve no canal, galerinha, se inscreve no canal, deixa um joinha pra fortalecer o canal, valeu galera? E é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e ele quer, né chaleira? Essa é a minha chaleirinha.